Olá pessoal, hoje a gente vai responder mais algumas perguntas e dúvidas sobre a prorrogação do auxílio doença, tá? Então me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou responder algumas perguntas hoje. Vamos lá! Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Você que está acompanhando os vídeos, não é inscrito ainda, se inscreva agora, acione o sininho das notificações no final do vídeo. Não esqueça de deixar o teu like aí, tá? Se esquecer, então já deixa o like agora. Bom, a gente tinha notícia que as agências do INSS iriam abrir no final de maio, tá? Aí saiu uma notícia que realmente as agências vão continuar fechadas até 19 de junho. Bom, então hoje eu vou responder algumas perguntas aqui muito frequente com relação a dúvidas do auxílio doença. Primeira pergunta. Fiz a perícia antes do fechamento das agências do INSS, mas não recebi o resultado. Como saberei se tenho direito ao benefício? Bom, o segurado que faz qualquer requerimento junto ao INSS deve acompanhar os status e análise do benefício pelo meu INSS, tá? Ou pela central telefônica 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 às 22 horas. Algumas pessoas entraram no meu INSS e viram que o benefício estava cancelado. Elas ficaram um pouco assustadas. Foram várias pessoas que deixaram no comentário que o benefício já havia sido cancelado, cessado, né? Eu acabei respondendo essas perguntas pelos comentários e pedi para ligar na central 135 onde várias pessoas depois me retornaram lá dando um feedback e falaram Oh, não, realmente o benefício está ativo. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Acompanhe pelo meu INSS, tá? Que é um sistema, tá? Do portal lá do meu INSS. Se der alguma situação ali diferente, deixou você em dúvida, vá na central 135 que a gente não tem nada oficial, mas pelo jeito aconteceu algum problema ou fizeram alguma atualização que alguns benefícios apareceram com status errados, tá bom? Fique atento nisso aí, tá? Deu problema no sistema, central 135, falo direto com o atendente. Outra pergunta. Tinha perícia agendada, mas foi cancelada por causa do fechamento das agências. O que faço? Basta entrar no aplicativo meu INSS para fazer o envio do atestado médico caso o segurado queira solicitar a antecipação do auxílio doença no valor de 1.045 que é o salário mínimo. Então, na verdade, quando você anexa o atestado, você está pedindo a antecipação porque esse cálculo será feito depois na perícia. Se você não quiser nada disso, faz a solicitação e depois na perícia médica será feito o cálculo tal para pagamento posterior, tá bom? Outra pergunta. Como faço para registrar o atestado médico? Isso aqui é bem fácil. Acesse o meu INSS, selecione a opção agendar perícia, selecione perícia inicial e quando aparecer a pergunta, você possui atestado médico? Responda sim e anexa no portal. Uma outra pergunta. Preciso prorrogar meu auxílio doença, o que devo fazer? Eu gravei um vídeo falando exclusivamente da prorrogação nos detalhes. Vou deixar no card aqui também na descrição como fazer isso e quantas vezes você pode fazer essa prorrogação, tá? E aqui justamente fala da portaria 552 que prorrogou automaticamente os benefícios do INSS. Se você não tem tanta intimidade assim com a tecnologia, vou deixar um vídeo agora, passo a passo de como você faz para solicitar o seu benefício de auxílio doença pelo meu INSS e ainda anexando o seu atestado médico. Vamos lá! Olá! Com a pandemia da Covid-19, você não precisa ir a uma agência do INSS. Faça o seu pedido de auxílio doença com o atestado médico no meu INSS. Assim, o médico perito analisará o documento sem a necessidade de exame presencial. Na tela inicial do seu celular, clique em Entrar e faça o seu login. Se for no computador, não é necessário. Clique na opção Agendar perícia. No computador, é preciso indicar nome, CPF e data de nascimento. Clique em Não sou um robô e Continuar. Leia as instruções e, em seguida, escolha Perícia Inicial. Clique em Selecionar. Leia as instruções e selecione a opção Sim para solicitar o auxílio doença com o atestado médico. Em seguida, clique em Continuar. Leia as instruções e selecione Avançar. Primeiro, atualize os seus dados de contato caso seja necessário. O celular e o e-mail ajudam no contato com o INSS. Tudo atualizado, vá para o campo Anexos. Agora, você vai anexar os documentos necessários clicando no sinal de Mais. Eles podem estar digitalizados ou fotografados e ter, no máximo, 5 MB. Para cada arquivo, clique em Anexar e Enviar. A imagem do atestado médico precisa ser nítida e legível. Deve conter a assinatura e o carimbo do profissional com CRM, as informações sobre a doença ou CID e o tempo de afastamento. O documento de identificação deve ser válido e com foto. Verifique se os arquivos foram anexados. Se estiver tudo certo, clique em Avançar. Agora, selecione a unidade do INSS que será responsável pelo seu processo. Informe seu CEP e clique em Consultar. Selecione uma unidade de atendimento e clique em Avançar. Pronto! É hora de escolher o local de recebimento do benefício. Selecione o bairro e a unidade pagadora. Verifique se todos os dados da sua solicitação estão corretos. Marque, declaro que li e concordo com as informações acima e clique em Avançar. O sistema emite o comprovante da sua solicitação. Clique em Gerar comprovante. Pronto! Sua solicitação foi encaminhada para análise. Qualquer novidade será informada por e-mail, SMS e pelo meu INSS. Tá bom? Surgindo mais dúvidas, deixa nos comentários. Deixa o teu like aqui e já compartilha este vídeo aqui de utilidade pública para mais pessoas que estão nessa situação. Estou sugerindo mais um vídeo que vai aparecer aqui na tela. Muita saúde e até os próximos vídeos!